A presidenta Dilma Rousseff embarcou agora há pouco às 8h30 do Palácio do Alvorada de helicóptero para o Suriname. Ela vai à capital, para Maribo, participar da sétima reunião ordinária dos chefes de Estado e de governo da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Criada em 2008, ela tem o objetivo de criar um espaço cultural, econômico, político entre os 12 países da América do Sul. O comércio entre o Brasil e os países da América do Sul é mais que quadriplicou nos últimos 10 anos. Passou de 15 bilhões em 2002 para 71 bilhões de dólares em 2012. O embarque de volta à Brasília está previsto para as 18h. Ainda nesta sexta-feira, o IBGE deve divulgar os resultados do PIB, o produto interno bruto do terceiro trimestre. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve dar uma coletiva mais tarde, às 11h30, para comentar o resultado. Direto do Planalto, Carolina Becker. Legenda Adriana Zanotto